Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de favoritos no ar, né gente? Eu dei uma pausa aí no Organize Desapega pra poder gravar esse vídeo de favoritos pra vocês e depois então continuar com o Organize Desapega porque começo de mês é sempre vídeo de favoritos e depois a gente continua com o nosso Desapega aí que eu sei que vocês estão gostando bastante. Então, sem enrolação, gente, vamos começar com os produtinhos de pele. A base do mês, gente, foi uma que já tava aposentadinha há algum tempinho que é essa Borders Way da Too Faced e ela é uma base maravilhosa, inclusive é a base que eu estou usando hoje. Porém, ela é levemente mais escura pra mim. Então, eu sempre uso ela quando eu vou sair à noite já expliquei pra vocês em vídeos de maquiagem que estoura no flash o motivo ou então quando eu estou bronzeadinha agora apesar que meu bronzeado tá indo embora, acho que tá na hora de pegar outra praia, né? Então, essa base serviu certinho a minha tonalidade depois do solzinho que eu tomei e eu usei ela praticamente o mês inteiro, gente. Ela junto com a base 5 da Bruna Tavares, né? Porque a minha tonalidade é a 4 mas agora, depois do sol, a 5 tem servido bem. Então, como o mês passado eu já mostrei a da Bruna Tavares eu intercalei esse mês com essa daqui. Corretivo, gente, eu tenho usado vários assim como todos os produtinhos que eu tô mostrando pra vocês eles não foram exclusividade estou usando várias marcas pra poder testar mas eu separei assim os que mais se destacaram, tá, gente? Mas eu continuo aí fazendo os meus testes Então, corretivo da Ruby Rose já gravei vídeo falando dele pra vocês eu tinha só na cor L4 que era a minha tonalidade daí mês passado eu recebi da Rosane da loja Território da Beleza a cor L2 que é a minha cor de iluminar e tenho amado esse corretivo aqui ele tem sido, assim, extremamente útil pra mim Pó, gente, foi difícil separar pó porque, sério, eu devo estar testando no momento uns 10 pós se não for 10, tá chegando próximo disso, tá? Então, a gente vai ter que fazer um vídeo upgrade aí de pós pra eu falar pra vocês com mais detalhes o que eu tô achando de cada um mas eu separei dois esse mês esses dois aqui um é da Fendi que eu ganhei de presente da minha amiga Ariane Jeremias do Brasil ela é uma linha profissional quero até falar mais sobre esse pó aqui porque eu tenho um pó importado aí parecidíssimo e o outro é o pó de banana o Luxury Pounder da Makeup Revolution que eu também quero comparar ele com o da Benay que a embalagem deles, gente, são iguaizinhas e esse da Makeup Revolution é maravilhoso então eu tenho usado bastante esses dois e ambos nós teremos comparações posteriormente, tá? o próximo produtinho de pele, gente é um broom da Tarte eu mostrei, acho que acho que foi no vídeo do mês passado ou do retrasado não lembro o meu Exilir lá, água de beleza da Caldali e ela tem sido sim a minha favorita eu usei ela até o finalzinho acho que só tem uma gotinha lá só que antes de abrir o outro que eu já comprei mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas eu tô tentando aí diminuir o volume porque eu comprei muitas de uma vez porque eu tô assim numa fase de desapego da minha vida, sabe gente? quero esvaziar um pouco aí minhas gavetas a minha penteadeira então eu vou diminuir um pouco dos volumes dos meus bromes pra depois abrir o outro e o que eu mais usei esse mês foi esse daqui da Tarte da linha Rainforest of the Sea porque como tá calorzão eu fui muito pra praia esse daqui assim ele tem essa pegada assim meio praia até o cheiro dele assim ele deixa a pele bem refrescante então eu usei bastante esse mês eu gostei dele pra caramba e não custa nada dar mais uma borrifadinha, né? dá licença, gente eu sempre faço isso, né? o próximo produto, gente foi uma surpresa pra mim, sabe? porque quando eu recebi ele eu olhei, olhei, analisei fiz suor de tal sério, gente eu não dei muita coisa pra ele eu achei que fosse um produto que eu não ia gostar mas eu deixei ali falei, eu sempre dou uma chance pro produto, né? aí eu resolvi usar e não é que eu gostei, gente? aliás, gostei não eu amei esse kitzinho assim de contorno ele é da Luizense isso mesmo ele é da Luizense e eu recebi ele da loja importadora Três Elefantes de Manaus e ó, demorei pra usar, viu, gente? eu botei defeito nele de tudo quanto é jeito sério sabe quando você se implica com o negócio? eu abri o primeiro assim, falei gente, esse iluminador é muito claro pra mim ele vai ficar destacando o master vai deixar meu rosto acinzentado aí eu abri o segundo falei, esse blush também é muito rosinha ele não vai aparecer abri o terceiro que serviria como pó falei, eu teria que ser um pouco mais escura pra usar esse pó esse contorno é uma tonalidade muito quente esse último aqui que seria o contorno em creme eu quase não faço contorno em creme enfim, gente eu botei mil e um defeitos no negócio pra não usar até que o dia eu peguei e falei assim ah, vou usar esse negócio aqui vai gente o trocinho é muito bom é muito bom o iluminador não deixou nada minha pele acinzentada embora não seja ele que eu esteja usando hoje vou já mostrar pra vocês mas eu vou passar um pouquinho dele aqui pra vocês verem ele deixa assim um brilho incrível mas não deixou nada minha pele acinzentada olha que coisa mais linda eu me equivoquei completamente esse blush aqui ele ainda fica um pouco mais rosinha assim, sabe? quando eu tiver mais branquinha vai dar pra usar melhor mas esse de baixo como bronzer e esse aqui como contorno ficou perfeito inclusive foi o que eu usei hoje assim e achei que ficou perfeito na minha pele ficou demais e eu fui usando, usando, usando principalmente contorno que eu tava com poucos novos assim pra ir testando e tô apaixonada, gente não só tô apaixonada como entrou aqui no meu vídeo de favoritos do mês tô amando esse produtinho aqui iluminador, gente é outro vídeo que eu vou ter que fazer upgrade pra vocês porque eu estou testando um milhão de iluminadores novos eu não tô dando nem conta, gente tem bastante novos assim que eu estou amando usar mas esse aqui que eu até demorei um pouco pra usar ele, gente faz uns dois meses já que eu mostrei ele pra vocês em vídeo de comprinhas que esse daqui é o iluminador da Ofra eu nunca tive nada da Ofra, sabe? aí quando a Nick Tutorials fez esse iluminador com três batons um kitzinho para Ofra e aí eu não resisti e resolvi comprar pra testar e eu estou incrivelmente apaixonada pelo brilho desse iluminador mas convenhamos que o da Luiz esse não tá deixando ele muito pra trás não, né, gente? mas olha o brilho dele foi ele que eu usei hoje inclusive e olha que incrível esse brilho eu já usei acho que naquele dia que eu gravei Maqui Fala pra vocês assim maravilhoso esse iluminador ele até caiu no chão deu uma quebradinha aqui no cantinho mas não tem problema a gente usa mesmo assim matei minha curiosidade de usar um produtinho da Ofra e esse daqui foi o destaque e em breve muito em breve se não for um dos próximos vídeos aí fazendo o upgrade de iluminadores eu vou falar um pouquinho mais sobre ele pra vocês tá bom? separei também, gente dois produtinhos para sobrancelha que eu viciei em usá-los esse mês o primeiro é esse kit aqui da Urban Decay eu sempre tive vontade de usar esse kit gente ele não é lançamento ele já tá no mercado faz um tempão só que eu nunca tive coragem de comprar porque ele custava 30 dólares eu acho assim que 30 dólares pra você pagar em um produtinho de sobrancelha é muito caro embora eu tenha pagado mais ou menos isso né? naquele meu da Contém 1 grama que eu gosto muito mas aqui nos Estados Unidos esse valor é um valor caro até o dia que eu encontrei ele em promoção na loja Nordstrom e justamente da cor que serviria certinho pra mim essa daqui é a Brown Sugar e aí ele serviu e faz mais ou menos uns dois meses que eu tô usando ele junto com a minha pomadinha da Anastasia que eu amo muito também eu intercalo os dois mas gente eu comecei a usar esse daqui que tem a serinha e tal e eu uso mais essa tonalidade escura aqui junto com esse produtinho aqui da Anastasia Beverly Hills que eu imagino que eu imagino que seja uma miniatura gente eu nem sabia que eu tinha esse produto nesse meu Organize Desapega aí que eu achei ele em algum canto eu achei até que fosse uma máscara de cílios miniatura mas aí quando eu olhei com calma que eu vi que ele era um gel pra limpar a sobrancelha que eu abri assim e falei assim nossa que aplicador esquisito né? pra você aplicar máscara de cílios isso aqui parece que é um negócio que a gente pentei a sobrancelha até que eu me toquei e li aqui né Clear Barrel Gel que é um gel de limpar assim a sobrancelha gente que eu aplico ele assim depois que eu corrijo a minha sobrancelha e ele deixa a minha sobrancelha simplesmente no lugar tipo a mesma coisa que você passar um spray no cabelo ou um gel no cabelo porque o cabelo nem se mexe pois é é o que esse gelzinho faz aqui com a sobrancelha você aplica ele assim depois que eu aplico o pó porque a sobrancelha é a primeira coisa que eu faço né quando eu vou fazer maquiagem só que toda vez que eu vou aplicar base o pó sempre acaba dando aquela sujadinha na sobrancelha com pó ou com base aí a gente tem que dar de limpar é um caco e daí é só eu pegar esse negocinho aqui ó dar uma penteadinha assim na sobrancelha e ó minha sobrancelha ficou assim e ela vai ficar assim o dia inteiro que ela não vai nem se mexer estou viciada nisso já vou até procurar saber se esse aqui é o tamanho full size ou se tem um maior do que esse porque já quero outro já pra deixar aqui de estoque porque vocês já sabem que eu sou louca né gente eu separei também um kit de pincéis faz tempo que eu não mostro pincéis né geralmente eu mostro pincel unitário pra vocês aqueles que mais se destacaram e tal mas esse mês eu resolvi separar um kit inteiro de pincéis que é esse kit aqui da Bieri Cosmetics eu esqueci o nome desse kit gente na verdade ele vende separadamente tá vende uma caixinha com os pincéis de rosto separado e outra caixinha com os pincéis de olhos separados daí eu ganhei os de olhos da chiqueza make up e aí depois ela foi me deu os de rosto também quando ela viu que eu me apaixonei muito mas eles custam assim super barato esse kit de pincéis assim ele ganhou o prêmio Cosmopolitan de beleza daqui dos Estados Unidos de tão bom que ele é e olha a maciez dele assim é uma coisa incrível de se ver então eu usei ele assim ele foi o kit de pincéis do mês quer dizer eu usei um antes que já tá lá pra lavar que eu ainda não lavei esse daqui já tá completamente sujinho como vocês podem ver e logo mais também vai lavar mas gente ele é maravilhoso esse kit eu não podia deixar de colocar ele aqui nos meus favoritos faltou aqui um cabuquinho mas eu acho que esse pincel língua de gato aqui fez o serviço direitinho na hora de aplicar a base sem problema nenhum apliquei com ele aí depois finalizei com a esponjinha ficou tudo certo mas esse kit aqui ele é muito macio pode ver ele é um kit bem regular bem cortadinho assim sabe e quando você lava ele ele não fica nem espichado porque eu já lavei ele uma vez né as cerdas dele assim seca certinho e retinho do jeito que aparece aqui incrível o corte a maciez dele assim incrível qualidade excelente acho que dos pincéis da Bieri Cosmetics assim foi um dos melhores que eu já testei que eu já experimentei até hoje batons gente por incrível que pareça eu separei só um aqui pra mostrar no meu favoritos do mês não é porque foi só ele que eu usei justamente o contrário eu usei tantos batons gente eu tenho uma caixa aqui de batons que eu recebi esse mês que eu estou testando ainda que eu preciso inclusive fotografar fazer resenha pra vocês Eudora quem disse Berenice etc e de tantos batons ficou difícil separar um, dois, três ou quatro que eu tenho usado mais então eu separei apenas um que é o mais antigo que foi o que eu recebi primeiro porque esses que eu recebi agora da quem disse Berenice Eudora e Blá faz pouquíssimo tempo que eu recebi então eu não testei tempo suficiente aí pra poder fazer já a resenha pra vocês mas esse aqui eu recebi já faz um tempo que foi da Rosane da loja Território da Beleza quando ela esteve aqui esse daqui é o batom rosa encantado inclusive é o que eu estou usando aqui na minha boca hoje e já tem fotinho dele lá no Instagram e ele é da linha Pausa para Feministas para ter blogs feito aí pela nossa diva Bruna Tavares não adianta gente todo mês vai aparecer pelo menos um batom da Bruna aqui porque eu já cansei de falar pra vocês não é porque a Bruna é minha amiga eu falei isso pra ela quando ela esteve aqui em casa esses dias eu falei Bru, os batons aqui nos Estados Unidos são coisas assim muito caras então mesmo morando aqui não compensa eu comprar batom aqui entendeu? mil vezes os batons da T-Blogs os batons nacionais que fazem assim um serviço maravilhosamente bem por um preço acessível do que um produto importado extremamente caro então eu amo os batons da Pausa para Feministas eu amo os batons da quem diz Berenice da T-Blogs da Ricoche todos esses batons e os da Bruna sim eu tenho aquele que é especial pelo fato de ela estar sempre lançando cores novas e diferentes como é o caso dessa cor aqui rosa encantada que eu me apaixonei bastante então esse mês eu vou testar cores e mais cores aí depois eu vou mostrar pra vocês também tá bom? e a paleta do mês gente eu tenho testado aí bastante paletas eu tô inclusive testando mais paletas aqui que eu recebi esse mês mas esse aqui não vai aparecer esse mês ainda porque ainda estão em fase de teste mas a paleta do mês acho que vocês não precisam nem me perguntar qual é porque acho que vocês cansaram de me ouvir falar né? que é a minha paletinha da Morphe eu estou completamente viciada nessas paletinhas da Morphe gente viciada essa daqui que foi que eu mais usei é a 35O aquela Natural Glow que eu já mostrei várias vezes pra vocês inclusive ela tá no meu kit de sorteio de dois anos do canal aqui do Youtube ela é maravilhosa ela é poderosa ela é vitaminada absoluta e eu tenho mais quatro aí acreditem se quiser que vai aparecer no vídeo de comprinhas aí nos próximos dias também que eu estou usando da Morphe eu estou amando todas mas como essa daqui foi a primeirinha e assim ganhou meu coração real gente é ela que está aparecendo aqui nos favoritos desse mês então gente eu fiz aqui um apanhadão geral tem muitos mais produtos favoritos mas esse vídeo já ficou grande mostrando só esse imagina se eu fosse mostrar os outros mas vou continuar testando aí vou mostrando todos eles gravando o vídeo e falando pra vocês deles durante o mês tá bom? então espero que vocês tenham gostado não esqueçam do meu joinha gente vocês me ajudam tanto na divulgação se inscrever no meu canal pra ajudar o canal a crescer eu tô aqui gente eu entrei naquela fase de que se quero que chega logo no 100 mil então me ajuda se inscreve me ajuda a divulgar me sigam nas redes sociais que eu tô sempre lá essa fotinho mesmo desse batote que eu postei ontem pra vocês então vocês conseguem acompanhar todas as coisas dos stories do Instagram com todas as novidades que eu vou contando pra vocês tá bom? os links estão todos aqui na descrição do vídeo um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus adeus um beijo e fiquem com Deus e fiquem com Deus